que eu faria isso e matava a probiótica de uma vez. Tipo assim, do nada sai quatro pessoas? É óbvio que eles estão... Tipo assim, ainda mais o Kaique talvez não aparenta ser tão íntimo do Cariani. O Júlio e o Cariani, não faz sentido. Tipo, o Júlio que tá 12 anos na mágica... Presta atenção, vamos ser racional aqui. O Cariani é o que tava tristinho. Balestrinho não tá tristinho com ninguém. Fala, pessoal. Beleza? Jason e Gorgonoide expõem conversas dos bastidores que a probiótica vai fechar. Confira após a venda do canal. Você entendeu? Igual, por exemplo, você consegue ver lá na Max agora? E outra coisa tá, Jason. Aí eu vou falar uma coisa aqui que é quente agora, que tem muita gente online, eu já vou falar. É, tá na hora, né? Ó, Jason, segredo, hein? Segredo, pessoal. Peraí, peraí, peraí. Vamos ficar só entre nós dois aqui? Só, não conta pra ninguém, Jason. É segredo. Fiquei sabendo que esse pessoal tudo da probiótica vai ser contratado pela Max. E a probiótica vai virar um elefante branco do tamanho de um meteoro. Segredo, hein? E é quente essa, hein, Jason? Você acha que faz sentido ou não? Você acha que faz sentido? Eu faria isso. Eu acho que eu faria isso e matava a probiótica de uma vez. Por quê, mano? Se eu não me engano, a Dr. Peanut faturou mais do que a probiótica, cara. Ou seja, é uma fábrica de pastas de amendoim. É um monoproduto. Monoproduto. Você entendeu qual que é a jogada? É o que eu faria também. Eu ouvi dizer que isso vai acontecer e a fonte é quente. Mas é o que eu faria também. Eu acho mais inteligente. Pega o Brandão ali e joga no canal da Max ali, ó. Já dá uma resgatada. Por que você concorda comigo em colocar o Brandão no canal da probiótica que tem pouco avião? É um desperdício de viu? No canal da Max, ele é muito... O Zanca, o Pacho. O Pacho também. Com certeza. É porque você tem um canal que tá mais em alta do que o outro. Sim. Você tá... O Nescau também, eu acho, né? O Nescau também. É. Eu faria isso. Pra mim, é a jogada mais inteligente. Só que eu não sei como que eles vão fazer essa transição sem tomar hate. Porque... Eu penso assim, ó. Estratégicamente, pra mim, é essa a decisão mais inteligente. Você concorda comigo? Só que eles vão tomar hate, véi. Então, às vezes, tem que ignorar um tempo aí, ó. Uma semana, duas semanas. Finge que nada aconteceu, véi. Porque os caras vão ficar assim, Ah, não, acessa a contratação da Max. Tipo assim, o pessoal vai zoar, tá ligado? Ah, mas até aí, véi. Tipo, eles têm que estar focados na decisão de mercado deles, né? Exato. Se a galera vai zoar, vai zoar mesmo. Vai zoar pesado. Mas aí aguenta a zoeira, né? Os caras tão aí pra isso aí mesmo. Porque... E outra coisa que eu vou falar aqui também, é... É assim... Ah, cê sabe disso. Mas o Pacho quase veio... Quase veio no pacote junto com o Renato Cariani. Mas... Não, mas cê vai abrir isso aí mesmo. Na hora H, ele pulou fora do barco. Eu conversei com o Pacho. Conversei com o Pacho e, realmente, o Pacho falou que vai ficar. E onde o Pacho fica, os atletas dele ficam, né? Com certeza. E tá certo, né? Se for parar pra pensar. Na verdade, o Pacho ter... Ser tão atrelado aos atletas assim, eu acho que é uma jogada genial. Sim. É uma jogada genial. É genial e não é ao mesmo tempo. Vou falar o ponto... O único ponto negativo que eu vejo, que pra contratar o Pacho, cê tem que desembolsar muito. É, é verdade. Porque não é só ele. Mas, assim, pra ele, né? No sentido, assim... Ele capitaliza em cima dos atletas, né? Tipo... Lembra aquela história do Júlio com o Branco... Na época que treinava o Brandão? Que ele ficava falando... Que o Brandão falou... Ah, tinha que dividir não sei o quê e papapá. Lembra dessa história? Quando o Júlio treinava o Brandão... E aí, quando eles tretaram... Esse cara falando, assim, que o Júlio queria pegar a parte das premiações do Brandão... Não sei o que mais... O Pacho faz a versão super... Super excelente disso tudo. Ele já combina antes, né, velho? Então, tipo... O resultado do atleta é bom pra ele... Mas não tira do atleta. É bom pra ele separadamente. Então, ele faz uma jogada genial. O Pacho é esperto e excelente treinador. Mas, realmente, o que você falou é fato. Mesmo porque, quando ele saiu da integral e foi pra Marques... Ele até fala isso, né? Por exemplo... Foi exigência dele levar, por exemplo, o Nescau. Parece que o Zan, que eles já queriam pegar... Normal. E ele falou... Não. Então, vou se levar o Nescau também. Então, assim... É isso que eu tô falando. O ponto negativo, entre aspas, é esse. Mas, pra quem é atleta dele, isso é ótimo. É. Porque ele fala que vai todo mundo junto. E a Thalisa em cima. Mas... Eu acho... Eu... Eu... Eu não acho que... Eu tô tentando assim. Eu tô tentando ser... Ter empatia. Eu acho que, pensando como o Pacho... Eu acho que é uma boa ele ficar. Eu também acho. Por causa que é a chance dele... No caso, né... Que parece, pra mim, virar protagonista total na Maxi. Sim. Também acho. Eu tô pensando nele. Sim. Só que eu também não sei o quanto que compensava a proposta que ele recebeu, né? Porque provavelmente a proposta que ele recebeu foi pra cobrir tudo que ele ganha. E etc. Entendeu? Só que aí... Eu acho que o que pesou foi o fato de, se ele ficar pra trás... Né? No caso ali... Ele pode ficar como... O líder do time e tal. Isso dá um up na carreira dele. Pô, isso é bom, pensando egoistamente como ele. É, pensando egoistamente no lugar dele. Só que aí que tá. Eu estou sabendo também outra coisa... Que vai... Sabe quando tem... Terremoto e maremoto, aí tem a ressaca? Primeiro vem aquela onda cabulosa, mas depois vem as ondas mais fracas? Hum... Tá ligado? É barba. É, eu tô achando que depois dos Arnold Classic aí vai ter mais umas mudanças, velho. Mas aí eu tô falando isso aí, é só especulação. Porque agora aí, ó... Vamos entrar aí num assunto mais pra valer, né? Por exemplo, ó... Notícias Maromba, por exemplo... Soltou um vídeo aqui afirmando, ó... Os quatro caras que saiam da Max, aí tudo pra mesma marca. É, mas isso eu acho que é meio óbvio, né? É, sim. Porque tá muito... Ô Jason, tá muito orquestrado. Se fosse aleatório, ia sair um hoje, aí outro sai amanhã, depois de uma semana sai outro. O que o Notícias Maromba deduziu, eu acho que é meio óbvio. Tô pensando assim, pensando como alguém que não sabe nada. Aham. Você não acha, não? Tipo assim, do nada sai quatro pessoas? É óbvio que eles estão... Tipo assim, ainda mais... O Kaique talvez não aparenta ser tão íntimo do Cariani, mas é. Não. Mas agora o Júlio e o Cariani... Não faz sentido, tipo... O Júlio que tá 12 anos na Max... Ó, presta atenção. Vamos ser racional aqui. O Cariani é o que tava tristinho. O Balistrinho não tá tristinho com ninguém. Ele pode tá triste, sei lá. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que lá na Max, ele ganhava X, aí foi chegando um monte de gente ganhando mais que ele, aí ele ficou chateado com o tempo, assim, mas algo desse estilo. Mas ele não teve nada, tipo, pontual, assim, ó, porra, me sacanearam aqui. Concorda? Quem teve isso aí foi o Cariani. Então se o Júlio saiu, ele saiu junto com o Cariani. É. E não faz sentido do nada... Ah, o Cariani vai pra Adaptogem e o Júlio vai pra Growth. Tipo... É. Tipo...